No nosso quadro Falando de Moda hoje, nós vamos trazer uma curiosidade. Uma curiosidade sobre a data de hoje, que é o dia dos namorados. Hoje é aquela data para ser comemorada, que no dia 12 de junho comemoramos o dia dos namorados. Mas qual a semelhança com o Valentine's Day? Exatamente. O Valentine's Day comemora o dia do amor. Então eles se presenteiam namorados, amigos, irmãos. E aqui a gente faz o dia dos namorados. Mas por que não ser o dia do amor também? Presenteia seu namorado, sua namorada, mas também aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que você gosta. Ou se presenteia a si mesmo, né, Lelinha? Eu vou te dizer, eu gosto muito dessa ideia do Valentine's Day, que é o dia do amor. Só acho que ia ser bem difícil na hora de presentear, porque graças a Deus a gente ama tanta gente, né? A gente ama muita gente. Mas também pensando nisso, a Louvre tem uma super promoção, aonde você, comprando uma peça, na segunda você tem 50% de desconto em toda a parte do andar terra aqui da Louvre. Então você compra uma peça e na segunda, de menor valor, você tem 50% de desconto. E no masculino da fórum, todinho com 50% de desconto. Então é fantástico. Aqui embaixo, roupa feminina, na segunda peça de menor valor, 50% de desconto. E o masculino, 50% de desconto em toda a coleção. Olha só que bacana. Quer dizer, ficou mais fácil ainda presentear quem você ama. E hoje, dia 12 de junho, sábado, a Louvre ainda fica até mais tarde pra receber todo mundo. Claro, claro. Estamos aqui, então, sábado, hoje, 12 de junho, nós estamos aqui até as 15 horas. Eu vou mostrar só pra você ter uma ideia. Por exemplo, Lelinha, você compra, veja bem. Olha, esta peça aqui é uma camiseta da Canal, bem bonita, básica, mas uma básica legal. Que custa R$ 129,00. Pega aqui, por favor. Aí você escolhe a segunda peça. A segunda peça, que é uma malha diferente, custa R$ 159,00. Então, essa você paga R$ 159,00. E essa aqui, você paga R$ 65,00. Entende? Na segunda peça de menor valor. Então é fantástico. Isso vale pra loja inteirinha aqui embaixo. Lá em cima, no masculino, 50% de desconto. Ou então, veja bem. Por exemplo, essas aqui. Então a gente pega uma delas, essa aqui que é muito bonita, tem todas as cores, é linda. Custa R$ 199,00. Essa aqui, que também é da Canal, custa R$ 179,00. Então, essa aqui, você paga R$ 199,00. E essa aqui, que custava R$ 179,00, você paga R$ 89,00. Então é fantástico. Lembrando que o masculino, todo com 50% de desconto. A fórum masculina, toda com 50% de desconto. E tudo isso, você vai encontrar aqui na Louvre. Venha aqui, venha comemorar o Dia do Amor. O Dia dos Namorados, mas o Dia do Amor. Feliz Dia dos Namorados pra você. Aqui da Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. O Dia do Amorados pra você.